Olá, está no canal Amador, vamos aqui falar de mais um conto, né, do Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos aqui pelo Ítalo Calvino. Se trata de um texto do Walter Scott. Eu nunca li o Walter Scott, é a primeira vez que eu estou lendo, ele é mais conhecido como o autor ali de Ivanoé, né. Aqui a gente chama A História de Willy, ou Vagabundo. E aqui, é como todo texto ali, né, fazendo uma rápida pesquisa, você descobre que ele colocava dentro dos seus textos um pouquinho ali da história da Escócia, dessa época, né, que a gente está falando do século XVII. Da Escócia, da Inglaterra, da velha Inglaterra, das formação, reinos feudais, cavaleiras, enfim, tudo isso. E aqui a gente vai envolver isso. A história é contada em primeira pessoa, só que essa pessoa aqui, não colocada como o nome dela, ela vai narrar aqui a história do próprio avô, né, o Stine Stinson. Esse avô que mora nessas regiões aí, que é dominada pelo Robert Head Gauntlet. E esse Robert Head Gauntlet, ele cobrava ali um dinheiro para as pessoas se manterem ali, é um bom e velho imposto, né. E o que você sabe desse Robert é o seguinte, ele era odiado e temido em toda a região. Os homens acreditavam que ele tinha um pacto com o próprio demônio, e que ele era prova de aço, e que as balas se derretiam na sua armadura como pedras de gelo no fogo. Mas embaixo ele continuou. A maldição mais suave que já se lançou a ele foi o diabo que chicoteia em Head Gauntlet. Seu povo não o achava um mau senhor, e seus homens, inclusive, gostavam deles. Os intendentes e os cavaleiros que saíam com ele atrás dos wicks, naqueles tempos terríveis, faziam um brinde, a hora que fosse à sua saúde. Então, de parabén para o mal, ele era ali, né, a autoridade. E o Stinson, né, esse avôzinho, ele era um pândego aqui, dizendo, ó, torna juventude e tocava bem gaita. Ele era chamado a algumas festas ali dentro do reino ali do Sr. Robert, ele era chamado para tocar gaita. Ele era muito conhecido por parte disso. Há a diferença que ele estava devendo. O pastor chegou a ser um tempo ali que ele não conseguiu bancar ali, o pagamento ali mensal, né, do dinheirinho. E ele estava devendo, né. Outra coisa interessante é que essas festas aconteciam ali em meio, como se a gente viu hoje, né. A gente vê as mazelas ali da sua população mais baixa, né, enquanto a população mais alta ali usufrui de privilégios. Aí ele coloca aqui, ó, então o parlamento fez vista grossa. O Sr. Robert salva a permissão para caçar raposas e não com covenanters. Continuou o mesmo de sempre. Ou seja, tinha ali uma disputa entre Whigs e Thor, os conservadores e os líderes liberais ali, o Sr. Robert ali no meio. Mas, ó, suas festas ainda eram muito animadas. E o seu salão bem iluminado, como sempre fora. Mesmo que talvez ele tivesse começado a sentir falta dos tributos dos insatisfeitos. Dos insatisfeitos que vinham se encher nas suas dispensas e celeios. Pois é certo que ele começou a ser mais atentos aos arrendamentos de seus vassalos. E eles esforçavam para pagar no prazo, pois, do contrário, ele desagradava muito. Então, já vê, né, que precisava, estava sentindo falta ali do imposto. Ele era mesmo tão bravo que ninguém queria provocar sua ira. Lançava maldições e, às vezes, entrava em tal delírio e olhava de tal jeito que os homens pensavam estar em presença do próprio demônio. Você vê um puxado aí, um traço de ira, de uma ira tão grande que ele é colocado ali no semblante de um demônio. E o demônio aqui dentro dessa história tem um papel preponderante. Aí, ele continua narrando aqui, né, o principal voz aqui do texto, continua narrando a história do avô. O avô não consegue ali juntar dinheiro, por mais que ele tente ali em umas festinhas, tocando gás e tal, algo do tipo. Não consegue juntar dinheiro. Ele pede dinheiro emprestado para poder aí, depois, conseguir pagar aqueles dois meses, mais ou menos, que estavam faltando. Então, ele consegue ali pagar a quantia, né, que está devendo para o Sr. Robert. E quem recebe ele ali é o Dougal, que é o criado, o mordomo, algo do tipo, né. Ele recebe ele, o Sr. Robert também recebe ele, ele paga o que deve e, nisso, ele vai fazer ali o recibo, né. Enquanto ele faz o recibo, a contagem do dinheiro, ele pede para ele tomar uma coisinha ali, uma saleta que tem do lado. Mas, no momento que ele está ali, indo na saleta, o Sr. Robert tem um mau súbito. E, nisso que ele tem um mau súbito, ele acaba falecendo, né. E, dado ali a movimentação ali dentro daquele espaço, ele acaba indo embora, né. Acaba ficando assustado e vai embora. Só que ele precisa do recibo, que ele não recebeu ali, né, que comprove que ele pagou o que está devendo. Tanto que, o que acontece? Depois da morte do Sr. Robert, quem vai tomar ali a situação, né, o controle de tudo aquilo ali, vai ser o próprio filho dele. Ele vem lá de fora, o filho dele não tinha lá uma boa relação com o pai. Ele vem lá, ele é formado como advogado, o John L. Johnson. Ele vem, toma ali a situação de que tudo está acontecendo, o que está ali, como é o controle daquela situação. E vai fazer o interrogatório com o próprio Stinson para perguntar se, de fato, ele pagou, né, o que está devendo. O Stinson vai até ele, né, tem ali uma conversa e ele está ali falando, ao mesmo tempo, que ele pagou, só que ele não recebeu um recibo. Ele pagou, mas não recebeu um recibo. No ato que o Durgal estava fazendo um recibo, ele, o Sr. Robert, acabou falecendo, né. Ah, mas aí o que aconteceu? Ele foi também tentar interrogar, né, o Sr. Durgal, só que como ele era muito próximo ao Sr. Robert, em uma determinada noite, outros criados, até um grito no castelo ali, uma pita ou algo do tipo, eles saíram correndo para ver o que estava acontecendo. Entraram no antigo quarto ali do patrão e encontraram o Mordom morto, né. Ou seja, mais uma testemunha ocular de que o Stinson tinha pago, acabou falecendo. Então, o filho do Robert acaba desconfiando do Stinson, fala, tá, você está falando que pagou, aqui tem um recibo, eu quero ver o recibo. Não adianta você falar para mim que você pegou o dinheiro emprestado, eu até imagino que tenha pegado sim. Mas eu preciso da prova, preciso da prova. Tanto que ele, o Stinson, ele acaba se enraivando, vai embora dali, né, para pensar um pouquinho, porque ele recebe um prazo ainda, para comprovar que ele pagou de fato. Ele vai embora e nisso que ele vai embora, ele vai parar numa, num pub ou algo do tipo, conversa um pouquinho lá e tal, e nisso ele vai embora, depois do pub. E quando ele está indo embora, ele vai para uma floresta, e nisso que ele está na floresta, ele encontra uma moça. Para quem já assistiu A Bruxa, encontrar moças em florestas não é boa coisa, né. E lá, ele pede para tomar, é chamado de brandy, né, um gole de brandy que a pessoa estava, ele estava com sede, ele toma esse brandy. Depois que ele toma esse brandy, ele decide ir embora, acaba nem agradecendo direito a moça, ela chama ele para comer alguma coisa a mais também, ele já evita, já continua a conversa. Quando ele vai embora, aparece um outro sujeito a cavalgar também do lado dele, do nada. E esse sujeito começa a conversar com ele. Eu vou parar por aí, depois que tem essa conversa, vai acontecer algumas coisas interessantes aqui. Aí resta a dúvida se o Stinson conseguiu provar que ele pagou ou não, né, o quilo que ele está devendo. Paga o que me deve, né. E assim, o conto fantástico aqui, a parte mais fantástica nessa história toda, cai muito na questão gótica, né, que tinha muito aqui dentro desse ponto, né, o próprio grito dentro do castelo. Imagina a situação, um castelo escuro, né, o dono daquele castelo falece, ouve-se gritos depois no quarto daquela pessoa, encontraram uma pessoa morta. Florestas escuras com pessoas ali, aldeãs morando dentro dessa floresta. Essa pessoa que surge do nada, não é dito quem é o nome dela, não é dito de onde vem, para onde vai. Apenas há uma conversa ali com o Stinson, uma conversa bem capriciosa. Então, essa parte aqui, está esse tom de fantástico. E ainda mais, o que vai acontecer em seguida. Lembra que eu falei da questão do demônio? Que isso muito tem a ver com a personalidade ali do Sir Robert, que ele, na ira, ele é muito ali colocado como algo demoníaco, algo assim. Então, isso vai acontecer, isso vai ser retomado logo na sequência dessa conversa aí dentro da floresta com esse sujeito aí que ninguém sabe o que aconteceu. Mas, para saber o que vai acontecer em seguida, que tipo de conversa e como ele vai provar ou não ali que pagou de fato o que ele está devendo, só lendo o conto mesmo, gente. Um conto muito legal, interessante e que vale a pena ser lido. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal. Vai ter próximos vídeos aí, contos fantásticos do século XIX pelo Ítalo Calvino. É só aguardar, nas próximas semanas saem. Até a próxima. Tchau.